Vem para a Vengeance! Grande Rei O Grande Rei é a personificação de Karazhan Kor Caso ele seja ferido ou venha a cair, os anões erguerão em uma ira vingativa Agora nossos aliados vão ganhar 15% de dano de arma, dano perfurante e atacar o próprio mais 8 A gente vai em volta do tower ganhando lutando Pode colocar aqui de novo Tem mais um ponto Bomba de Luz Um estouro, uma luz, os inimigos titubeiam sem enxergar nada Enquanto você tira, aproveita e tem fortuna deles Habilidade Bomba de Luz Vai dar penalidade de velocidade Velocidade investida e defesa proporcional para menos 24 Master of Runcraft The Runes are ready Nadu The Empire The Empire Eu queria saber de qual lado é esse esquema aqui, se está em cima ou embaixo 3 cidades Provavelmente esse daqui de cima então Está com 3 cidades aqui Porque aqui só tem 2 ruínas Não poderia ser Eu vou pegar ele Destruir esse lance cheio de sangue e eu vou lá pegar ele já Provavelmente perco algumas cidades no processo porque eles vão querer atacar a gente logo logo Vamos lá Para apenas 2 ruínas O que é esse tipo? Vamos lá? O que é isso? O que é isso? É "'amão''o". Eu vou pegar também A CIDADE NO BRASIL Uma quest foi iniciada O quadrilheiro do Grande Rei informou que há diversos guerreiros, orques e goblins envolvidos em algum tipo de ritual, compreendendo muitos xamãs. Sende que a coluna de osso é conhecidamente uma conversão de energias arcanas, Torgren está decidido a interromper o evento e ordena que se sonhem os berrantes para o combate. Muito bem, é hora! Olha lá, quem já está vendo aqui. Pense-me, 4-4? Vamos pegar... 5 para a área de Grimnir, já tem cara de lança. Pega um guerreiro normal. Se você diz assim, Beedling... Não, eu te culparei! Bom! Grimnir, Axt, Thirst! Retake os realms! Renan, e o que foi a minha voz? 11, 12, 13, 13! Ok, não, não! Pode levar a minha casa, não. Não, eu nem deixo que a minha casa e a minha casa, não! Não, não, não. Não, eu não deseji ao morrer, não. Eu estamos nem para a minha casa. Não, desculpanhão. Vamos pegar essa. Não, não desculpa. Não, não tem nada. Beleza. Mas você vai ver. Eu morro. Eu não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não. Tive que recomeçar Arthur É só para defender, mas é só para defender aqui atrás Tem que passar por aqui, não é menos que no subterrâneo O peor é que eu não alcanço esses caras agora, eu podia pedir para esses orcas aqui Ele lá atrás desescave e depois eu volto aqui e boto nele Vamos fazer isso Eu já vou pegar aqui e fazer a batalha de busca do Thorgrim O machado de Grimner, que a gente já chega com um dinheirinho bom aí também Está desenvolvendo essas coisinhas Behold! O machado de Grimner, que a gente já chega com um dinheirinho bom Criando esse bíl排! Vamos a tirar eles! É tão confiante eu estou com estas novas máquinas Que eu perdoe meu ax e não vou pegar ele novamente até que a vitória esteja segura aqui Eu faço isso no marido que os alunos vão mostrar grandes corpos que estão escutando a batalha Deixe-nos falar sobre isso Katsukat, Katsukat, Katsukat Brabos Sartmental E informa à briança Para a população Vengença Encontre seu objetivo! Quorrelos! Para o Encore de Cana! Long be it! Canares! Obey me! Estranho! Colocos flancos! Re-reckoning! Go! A Vangress begins! Slayers! Open! Shoot! A CIDADE NO BRASIL 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 Fácil! Ninguém can stop us! Yes, yes! Charge! Strike out! Go! Desnual! Move, now! Fácil! For the High King! Dread Obama! Range fast! Go! Go! Fácil! Fácil! Jogando bomba na muralzinha de boa aí atrás. O Ancestor doce! For the Karazhan Thor! Move! Nothing can stop us! Rage fast! Jazook! War of vengeance! Go! 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 Ataca! Jogando bomba! Off we go! Ataca! Go! Ataca! 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 Charge! For vengeance! Heavy! 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 Dwarf warriors! Kill the old splitters! Go! Move, now! Dive bomb! Nothing can stop us! We are relentless! Jogando bomba! Strike out! Move! Vengeance! Fire on the floor! Pux is out! Take your targets well! Attack! Move, now! Blow through! Move, now! There is more challenge for the Damaged Kera. The might of Kirazakarak! The Moines unite! For the Ancestored Gods! Kill everything without a bill! Rage fire! Rage first! Shoot my wyverns! arn! Kill launch! Nothing can stop us! Eu acho que na verdade essa batalha vai dar o script errado, porque ela fala assim, mata os xamãs antes que os reforços mais tensos cheguem. Porque meu, já começa com todos os reforços do mapa. Ele está voltando, vai para cima dele, agora acho que o problema é esse daqui. O que é isso? 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 Ok, aqui vamos pegar Ouro, Giramento e Tesouro Esse investimento será muito bem adicionado As nossas construções Antes de Grimnir sumir para o norte Ele presenteou seu filho, Morgrim Com um dos seus machados lendários Ele é repassado para cada grande rei desde então A manutenção menos 5% para o exército A renda de espada após batalha mais 10% Custo de recrutamento menos 10% para o exército Ataque corpo a corpo mais 6 Dano por frente da arma mais 12 Bônus para o ponto com unidades grande mais 4 Agora a gente vai ver até aqui Todos os que estão pensando em atacar Sim Para frustrar os planinhos deles Obstinação Esse anão teimoso recolhe para o lugar Se eu descansar Pergunte que seus seguidores sigam o exemplo Redução da perda de vigor Mais 15% para o exército do senhor Aqui vamos aumentar a mobilidade de novo Aqui a runa da velocidade Essa runa aprimora a percepção E a rapidez do seu portador Assim eles se deslocam com mais fluidez Surpreendendo os componentes mais velozes E vamos colocar também a runa da cólera da destruição Enquanto o senhor das runas martela sobre a bigorna da perdição Ele molda a runa da cólera da destruição Causando tremulhos na terra e ventos de fogo e enxofre A magia vai dar dano em ar aí As mulheres aqui para o level 2 Aqui para o level 3 Agora vamos tirar essa gig Você aproviu senão vai ser de recrutamento Agora tem 2 povoadas Agora tem 2 povoadas E aqui caso vocês queiram e pulem para a ca A gente vai recrutar também Um minerador de explosivos E um matador de doomsseeker Já vai ser suficiente para fazer a limpa neles aí A gente vai fazer a limpa neles aí Agora tem uma força de cavalo Nossa, ainda está bem apertada, mas vai mudar. Vamos fazer essa runa do medo aqui. Uma hora de poder supremo provém dessa runa, fazendo todos os inimigos próximos tremerem de favor. Me boto causa medo de Deus com inimigo menos três para exercer os inimigos da região. E como a gente pegou três dessa, uma fica com o Torgren e a outra fica com você. Me envia para o Venge. Tem visual para o Sr. Rúnico? Cara, acho que é só de colocar a cor da Barbie, hein? Deixa eu ver aqui. Olha aí quem apareceu. Nem que eu tenha que encher o exército de matador, mas eu vou matar esse cara aí. Não, só muda o capacete. A gente tem o com chifre, o chifre com chifres, o chifre com chifre para o lado e sem chifres. Esses são os visuais. Mineradores de Ekron. Os mineiros do monte de chifre sangrento lutam na memória do seu reino caído. Com paixão e fúria inigualáveis. Parece que a parada do meu jogo caiu. É, eu tinha aumentado isso aqui, pô. Aí, foi. Hum, tá, eu posso pegar quatro unidades a mais para brigar com esses daqui dele. Eu acho que vai tentar. Só para a gente conseguir aí, chutar esses ratinhos daqui. Por a damas-kron. É tão bom que foi feito. O que? Vengeance! Não sei de qual buraco que veio, mas pode voltar para lá. Sim? Runelord. Throwberries! Let's march! Tanoeiro. Como a segura de Tanoeiros não é importante? Me diz, Burice. Em nossos parris, como você deve guardar a pólvora negra e a cerveja? Isso é uma batalha com um tesouro pequeno. Venda de lapidarias e jazidas de obsidiana mais 6% na região local. Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para confirmar a maior proteção ao usuário. Armadura mais 3, deve ser propacorpo mais 5. Esse cara vai ficar aqui agora, enquanto eu bato nos espirras. Senhor do clã Borgrim! Reb, pegue os realms! Agora, triangulação. Engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores fechetadas e arcos de fogo das máquinas de guerra. Força de projeto mais 3% para o exército. E aqui é uma da pólvora de novo. Reb, pegue! Vai, pegue! Para o exército! E aí! A gente vai perder o lance do Raiders, mano. Só se o Necromante fizer milagre, mas hoje eu fiz. A gente vai perder o lance da batalha. O Moinho e o Manual pesados. Os Moinhos e o Manual desanões são perfeitamente arredondados. Dornados com rabiscos e lunas geométricos. Geralmente ligados a valaia. Crescimento mais 10. Problemas do clã. Os clãs não estão satisfeitos, na verdade nunca estão. Mas dessa vez ficaram especialmente ranzinzas. Os senhores do clãs estão se congregando para resmungar sobre o seu reinado. Meu Deus, você tem cara de problema deles. Tá, Thorgrim. Pula pra cá. Vroomberries, move! Você vem pra cá. Master of Runecraft. Vamos tirar um desses matadores aqui porque eles são bem caros. Só pra ter um dinheirinho aí. Agora vamos aumentar esse aqui. Mas vai! O Império! ministerial... Vámonos! 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 Chega em Vengeance! A gente declara a guerra pra mexer demais, pato em um exército dele e lhe pê de paz Tem nem vergonha na cara Eu sou o High King Você já alcança? Muito pouco não Não estou chegando Pode colocar Ronda da Cola de novo Eu espero... Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Isso, mete o pé maluco Mete o pé que você sabe que está chegando a sua hora Eu acho que sim É isso, trolbearers Keep me upright Fique em sorte em eles Jovem de Rony Adorno de Obsidiana Merecência de um gene confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer a feitiço dos inimigos, a essência é feitiço mais 10% Reb, pegue os realms! Vengeful Home Lord! O que? Estou indo! A gente está focando em melhorar os povoados menores agora. O grande rei acta! Acho que por hora eu vou deixar essa fábrica de ferramentas também, só para ajudar na renda, talvez. Deixa eu chegar aqui. Eu diria tipo voar de onde? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O tesouro dos anões é tão enorme em 400 cofres, que podem ser bem enormes, renda geral da propulsões povoada mais 10% E aí já coloca aqui também, aumentar renda de fábrica de ferramentas Pode colocar esse aqui de novo A CIDADE NO BRASIL Se você diz assim, beardling Eu... Espera aqui Se vocês resolveram o teu lugar tá com a gente, a gente tá num lugar bom pra defender Afinal de contas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, ele ainda está presente Tá, ele ainda está presente Ah, ele sumiu, Dubiu Para onde esse jovem foi? Elmo da Discord, esse Elmo da Discord surrado é um Elmo de Bronze coberto de 5 e 6 sequidos que distraem e perturmam qualquer agressor Armadura mais 10, habilidade Elmo da Discord, que dá um debuff de ataque e defesa do corpo a corpo de menos 24 em área Bom, Grimnias, eu vou fazer isso Abafamento, amplifica-se a resistência natural dos anões à magia para refrenço da magia Capacidade da reserva de purentes, ventos de magia do inimigo, menos 10 na região local É hora, Master of Runecraft Por 50 não dá para fazer o que eu queria Espera o próximo treino para construir isso O que eu vou fazer? 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 É essa aqui Runa Mestre de Grote e Caoli Grote Caoli usou essa runa pela primeira vez na época de Turga e Barba Ferro Quando os peles verdes foram expulsos dos ermos, os anões prosperaram. Os ataques provocam o filho desmorecido que reduz a liderança da unidade designada. A habilidade passiva da runa mestre de Grote Kaori, que ele vai dar a liderança, pois ele é a desenvolta. Atributo causa pavor para a unidade designada e causa medo ao fabricar peles verdes. E... Vamos colocar também... Esse foi só para andar de artilharia. Uma mesa de imolação. Hum... Se a vida estiver inferior a 25%, as entidades não podem morrer por 25 segundos. Interessante, Tegu. Na adversidade, os anões buscam as runas de seus ancestrais. Lembrando-se do dever que agora cabe a descarregar. Eles se recusam a desistir. A adição da perda de vigor nos 25% e a habilidade é a runa dos antepassados. Para a unidade ficar abaixo de 25%, elas não morrem por 25 segundos. Por favor, não tire as animações do jogo do Total Warhammer. Pode ver elas. Hum... Que animação eu estou falando? Do início? Ah, mas é porque não tem mesmo aqui, viu, na campanha. Você disse que quando você seleciona facção? Não tem mesmo. É só a campanha do Reino do Caos que aparece para a desistir. E a das DLCs mais recentes também. Essa aqui que é tipo, essa campanha do Warhammer 1, por exemplo. A facção do Warhammer 1 que eu estou jogando no Warhammer 3. Aí não tem que desistir. Ainda nem que eu tiro. Ah, sim. As que tem cutscene eu não me tiro não, pô. Todas as que tem cutscene eu deixo. Por isso, como você chegou agora, não sei se você veio do YouTube, mas no YouTube tem campanha de mais de 50 senhores de facção lá. Vai procurar lá que você vai achar várias. Incluindo os do 3. Todas as DLCs eu fiz. As minhas campanhas eu faço por votação, Wesley. O momento em que ganhou a votação foi os anões. Uma campanha de conquista mundial, que é a que eu estou fazendo agora. A gente já fez isso daqui agora. Altar dos Matadores. Quando não estão buscando a morte, os membros que aceitam os matadores fazem suas preces no altar mais próximo. Vai desbloquear o herói para recrutamento do matador de dragões e corrupção dos 4 na província. Monte Lombardo. Tem fábrica de ferramentas aí também. As opções que vem, você está quebrando a minha ordem pública. A minha ordem pública. Próxima campanha de arco que eu joguei foi a tua... Ah não, na verdade eu acho que foi o Durzegg o último grupo, sei lá, não me lembro. O Skarsdk quase ganhou a última votação que eu fiz. Estava acirrado entre esse senhor aqui, o Thorgrin, o Skarsdk, que é o Goblin, né? O outro cara não lembro quem era. O outro cara não lembro quem era. Essa cidadela indicou a cidadela dos anões, foi colocada por uma barra maciça nas portas da montanha, e os portões de ferro nas profundezas se encontram fechados, isolando o Esquiterrâneo. A razão para o senhor fazer isso ainda é um mistério. Desgaste menos 20% ao defender cercos. Quanto ele é mais 2, renda gerada pelas construções, mais 10% na região. Então tá... As runas são fechadas! Não, não é. Não, não é. Não. Mas que eu não tinha que ter melhor. O que você mais gosta do Total Warhammer? As batalhas caóticas. Magia pra todo lado, fogo pra todo lado, cenário épico de batalha, sempre gostei disso desde pequeno. As vezes eu sinto que é quando eu tava brincando de bonequinho com o meu soldado em casa, só que com tudo que eu gosto de fantasia, Senhor dos Anéis por exemplo. Um estaminador chico. Um estaminador chico. Sabe por exemplo, quais são os horários das lábidas? Não tem barato fixo não. Mas... Quando eu consigo, normalmente depois das 5 ou 6 horas. Normalmente eu vou encaixando aqui é possível. Eu vou pegar! Eu vou pegar a move, eu vou pegar! Eu vou pegar! Vou pegar! Eu vou pegar ele, e nada pode nos impedir! Eu vou pegar! Você está! Eu vou pegar o Cralcrim, e o Cralcrim! É o que eu estou tentando fazer, mano. Go! Throw! We have wonders! Waf warriors! Nothing can stop us! Nothing can stop us! Get off! That is no greater of murder! Dado-bomber! Shoot! O que ele vai se bloquear aqui vai facilitar bastante na sua vida que é extremamente forte ou no sem vá Eu acho que eu quero fazer uma vez em ver também. O senhor é pra você pedir nomes para os senhores de exército que eu vou criar na campanha, nome de herói, nome de cidade, mandar algum meme aí pro canal, basicamente é pra isso. Move now, throw, nothing can stop us, sliver us, no shoddy contrações here, range far, range fast, 200, 200, 200, vai sair da frente. For the Karras Angle! Fight! Razor! Arr, at least the ready! Slay the off, break it! Strike out! Guarth Warriors! Get moving! Abre os velhos e os velhos! Para o Caras Ancora! Thor Green Grudge Bear! Para o Caras Ancora! Para os Ancestors! Abre! 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 We are relentless! Moving out! Balo Faimer creo! Move now! Nie! Clans unite! Martha's good горbelch, Abusito! Tive! 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 Quirrilis! Vrige! 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 Tive! Tive! Nothing can stop us! Move! The might! Of Kana as a Kana! 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 Move to attack! Range fire! Range fire! Range fire! Range fire! Dwarf warriors! We can't stop us! We can't stop us! No! This is a reckoning! A High King! Strike out! Nothing can stop us! Fire! Reload fire! We can't stop us! We can't stop us! We can't stop us! We can't stop us! Move! Move! Move now! But... We will... Go! This is a reckoning! Move! We can't run? We can't run? Peak very easily! Elegany is a very混... Dream scenes a little bit again... Oooo! Move! We can't get back! With a rayма on the way! I think his turnover is really returning... Do you? A dry 우리 부디 Mean movie his Bev! Yeah! FIGHT! Nós demandamos sangue! Nós somos Espíritas! Charge! Charge! Move agora! FIGHT! É uma ordem! Slay os seus amigos! O inimigo jogador humano! Para os Ancestors! A HOOP! A HOOP! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Parece uma péssima de hero! As péssimas de jogo! A HOOP! É uma guerra direta de reconhecimento! Para os Ancestors! FIGHT! FIGHT! A CIDADE NO BRASIL Torje os doritos, atire os Waziks! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega ratos, essas ratas-anas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada Conquistou vitória sobre os skavens várias vezes. Dereço mais 5 ao dar contra os skavens, pois era do senhor. Audacioso. Se divide a irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Dereço mais 5, bônus de vestida mais 5%. Guerreiros do Passo e do Fogo do Dragão, Guerreiros Anões. Na fogueira do Passo e do Fogo do Dragão, tudo se faz ou se desfaz. Também é assim com esses Guerreiros Anões, Resolutos e Incomparáveis. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto com o Piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Essência Petitice, mais 20%. Aqui, vamos colocar... Mostrar a artilharia de novo. Reangulação de novo. E calor da Forja. As chamas da Forja de um Ferreiro Rúnico brilham em Candestria. Abençoando as armas de um aliado e tornando-as mais potentes. Amador a menos 15% para os inimigos em volta do Ferreiro. Vou botar o ouro aqui. Me envolve para a Vengeance. Na verdade, põe Crescimento. Obrigado, oh Senhor! Meu amor, põe Crescimento. O que faz daqui? Depósito comercial. Depósito comercial são em essência... Eu percebi que... Faz guarnição. Portão. Os portões anães são firmes e fortes. Construindo de ferro anão e construindo nas mãos anãs. O que faz com esses Hortos atacam na verdade? Depósito comercial. O Horto está preparado. O Horto ataca. Para a guerra! Retagam os Reis. Esperem para onde vão atacar a gente agora. Eu não posso cancelar a ordem. Mas eu vou descer com o Torgue agora para voltar a bater naqueles lanços cheios de sangue. Me dê naqueles. PORculiałem... E aí Pequenho Capã. Pequenho 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 Chegou aí, acho que era duas nadadas minhas, mano, ah vai, eu recupero de novo depois para coisa melhor, vou pegar tesouro e ouro de juramento E aí Maggie, boa noite Vamos tentar os refugiados aí, até a batalha de busca, pega de bola, já passo ela Armadura de Skaldur, o aniversário de Krakagak avisa que o território dos trolls na região sudeste-nórtica tem apresentado um aumento constante de criaturas horrendas em pagando pelas florestas e túneles congeladas Encontrava esses trolls gigantes que estão migrando por conta da maior competição para alimentos e território Alguns incomodam Krakagak, enquanto outros se aproximam das montanhas do fim do mundo e demais territórios civilizados Chegou a hora de reduzir seus números e sempre que houver um monstro maligno a ser exterminado, lá estarão os matadores, seguidores perpétuos da cinta dos matadores Que vivem em busca dos inimigos mais perigosos nas quais aplicar sua perícia destrutiva Bom Viu que vai ter a Yor no Street Fighter 6, quem é a Yor? Que não me lembro Reagrupar É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha Ah, é a espiã lá, tá Tô ligado quem quer Artilharia de Zufwar, faça o Baraga avançar, passa essa luneta pra cá Runa do Aconchego e Lar A invocação da Runa do Aconchego e Lar mexe com o orgulho que o anão sente pela sua cidadela, clan e antepassados Uma hora que vai recuperar nossa vigor menos 5% por segundo e deixar a gente imune à psicologia Ah, vou voltar pra lá agora O que? O High King Act O High King Act Eu poderia até melhorar essa aqui pra pegar uns Barbalonga enquanto eu tô voltando Salão de agrupamento, e quando as hostes se preparam para marchar, elas se reúnem em salão de agrupamento, prontos para a guerra Vamos fazer isso daí E aqui, vamos aumentar a renda gerada pelas minas de ouro O High King Act O High King Act vai estabilizar já já Finalmente, hein, meu Vem, Khen, deixe-nos fechar e beber Eu poderia alguns estudos também Quem implorar, apesar de também fazer a amizade com o cara Entreprense purplestando anão Em certas ocasiões os anões também vivem na superfície A pasta avançada espalhada pelas montanhas do fim do mundo e além RUNRICK RUNRICK Vamos para cá rapidinho Putz, é 625 para recrutar esse anão? Vamos só no próximo turno amigão Amém Vamos só no próximo turno amigão Vamos pegar esse rapazinho para você aqui Apesar de achar um lugar que tivesse pastas Para poder recrutar nossos bodes Mas eu não faço ideia onde tem Beleza Poderia fazer essa taberna das filhas de Valaya também Poderia liberar essa acerdotisa Não posso pensar Vamos olhar o ouro aqui Mina de ouro Ao descobrir uma camada de ouro substancial A mina precisa de fortificações contra outros caça-tesouros Não posso pensar Pior é ver essa descrição e ver que você não ganha nenhuma fortificação Próximo turno recrutar nosso herói matador E começar a caça E aビira Aателя A fortificação é uma cidade construída ao redor da mina Eu não estou muito convencido com esse argumento não Pelo menos um minerador de guarnição já estava bom Vamos pegar aqui o rapaz moicano agora Vamos usar o nome para esse rapazinho? Não temos nome Todo mundo quer ser senhor de exército, ninguém quer ser herói O que são as suas ordens? Arrugado e preparado Minha angústia põe bright O tronco é cumprido Coloque o tronco Agora essa aqui também O botão que férix liberou em O botão que férix liberou em É hora! Ah, eu vou pegar eles depois, achei eles bem fortes para pegar no começo da campanha Rompo e proteção, a magia rônica dos Dawe é potente, dificilmente alguém consegue resistir a ela Resistência feitiço menos 10% e resistência projétil menos 10% dos exércitos inimigos da província local Não tem mais o não, não tem mais o que é É, eu vou te mostrar Ele deve ser capaz de se despedir, vai ser capaz de se despedir, vai ter que esperar um pouquinho mais O que é isso? Rex Martins! Não, aí não pode, né, Meg? Não vamos exaltar criminosos aqui nesse canal, pelo amor de Deus. Já basta morarmos no Brasil. Eu tô triste que o meu Senhor Desgores morreu. Cara, acontece. As chances não estavam a favor dele naquele momento. Mas agora estamos numa outra linha do tempo, Yorentz. Aquele Senhor, o Seu Golem, ele nem existe, viu. Ele pode existir de novo agora. Pense nisso. Acho que seria interessante ter a opção de construir fortalezas com os exércitos, como os antigos da Ordem. Com o acampamento, né? Eu também acho, principalmente com facções da Ordem. O inimigo nos desagatou, mas acertar este rancor gostará cara. Quem sabe cara até demais. Talvez só dessa vez seja melhor ignorar um insulto e nos concentrar num objetivo maior. A honra é tudo, rapaz. Não muda nada o efeito. Ai cara. Ai cara, eu acho que eu vou fazer isso. Sim, é tão bom como eu fiz O nome de Alkaid você pode mandar de novo aí, ele não tem nenhum nome na lista aqui, o primeiro que você mandar vai ser nomeado Só tem oito na fila do senhor de exército aí, tá? O que é isso? Não, não temos José ainda A galera que mandava o nome de José desapareceu do canal, sabe como que era Pronto, meu arco Muito bem Agora temos José Ah, eu tenho Encontre-me para a Vengeance Tá, a gente vai pegar aqui Barba Longas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, acho que eu vou juntar esse dinheiro aí para recrutar o negócio ali depois Eu vou construir o meu girocopteros Ou eu poderia gastar aqui para melhorar a bagaça Escolhas, escolhas, escolhas Não, eu vou guardar para o girocoptero mesmo Não, eu vou guardar para o girocoptero mesmo Ou o girocoptero mesmo É um senhor Mas também vai desligar o vídeo Não vai ser assim Muito cedo uma aliança militar Mas você quer aceitar a confederação comigo Posso entrar em confederação senão nesse turno eu vou ficar sem dinheiro Agora ver se a D'Sullbar é um perigo O cara que a Azul morreu Picaretas de Gromliel Picaretas de Gromliel são raras, mas somente necessárias para estragar minério estelar Pois semelhante é através semelhante Renda é gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiras mais 5% Talismã da Preservação Realizmente o talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Recência Global 16% Lâmina do Ogro Lâmina do Ogro foi usada pelas Anoes do Caos para subjulgar as rindas das Montanhas da Lamentação Como ela chegou ao velho mundo ainda é mistério Força da arma mais 18% Amigo, você vai até o D'Sullbar Vou pegar a bala pra você lá Pega as barbas! Vamos marchar! Vamos pegar o canhão Talvez esse do bordeiro também Vamos pegar o canhão Talvez esse do bordeiro também Vamos ver que faz esse daqui, vai Vamos contar os slots Um... Dois a Forja E quatro o Marcos Então Forja do Armeiro O segredo da Pálvora Negra é formulado aqui É compartilhado somente entre o Império e os Anões E esse daqui também Toca do Inventor O caminho do dinheiro anão em direção à grandeza começa com algumas décadas de treinamento como Latoeiro Bom Grimnir É, irmão Honorable para seus Ancestors Eu aceito sua confederação, Azulthborn O que? Para a sabedoria da Valeia Vamos falar sobre isso Essa armadura é muito pica Essa armadura é muito pica Essa armadura é muito pica Deixa-nos começar! Minha arrela é muito pica Minha arrela é muito pica É hora de reforçar É hora de reforçar Oh, não Sim Sim Eu vou te tirar Esse aqui eu gostaria de fazer Aqui no Martelo de Carvalho Pra poder enxergar a Silvânia Aqui não tem muita utilidade Eu vou tirar daqui também Anad Amigo me presta um dinheiro ai para o Obseco Não ajuda muito mas... Caio de um monte de vaca Apesar de 600 Se eu tirasse meu negócio de Hirocopter mas eu não queria Mas agora eu liberei outro herói aqui Um inquisidor de Gazul Então é o seguinte, vou pegar esse Barbalongo ai A gente vai ali bater naqueles Orcs Depois a gente recruta o resto E aí E aí E aí Segura ai barondinho, ajuda a atacar a minha Segura ai barondinho, ajuda a atacar a minha O que? As runas foram fechadas! Um monte de Trolls! Trolls, meu lord! Nossa, muito Trolls! Para o resto do Trolls, eu estudei nas páginas do Damos Trolls, e encontrei muitos, muitos de Trolls, gigantes, e outras coisas fechadas, atacando famílias, roubando nossos treinamentos, e destruindo nossos contos! Estes criaturas são descendentes de esses perpetrators, e a morte está com eles! Destrua esses monstros! Traga-los como árvores rotos, para que possamos destruir seus filhos e reclamar todas as ruas que pertencem ao Karazakalak! Este é meu edicto como rei Trolls, Trolls, Trolls! Eu gosto que o dublador do Torgren é muito... Ele vai realmente a fundo na... na raiva Esperamos! Dormenço! Amelis! Trolls! 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 Eu sou teu tecido! Trolls! Guerra de Vengeance! Trolls! Para as cortarazinhas e monstros, é isso ai. Se eles baterem em nossa frente de lança, é melhor. Se eles batem! Para os Ancestores! Move agora! Põe as Dwarvenlites! Daryl Boomer! Põe tudo isso! Quem diria que no território de troço tem muito troço? Hã? Parece que estamos indo de outro lado. O que é isso? Vem cá! Nada vai impedir! Carabinca! Move! Vem! 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 Ataque o Axe! Nós demandamos uma! Vem! 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 Aqui nós vamos! Charge! Capítulo! O poder de Kedahs e Kedahs! Os maelos! 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 Nada pode nos impedir! Charge! Charge rápido! Move! Agora! Os maelos! Os maelos! Os maelos! Agora! Roger! Para Grimnir! Slayer! Close! Move! 했어! Pegue! supe ele! Vamos! A coragem larval! O que é isso? 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 O que é isso?